O esporte fantástico de hoje tá demais, a gente acompanhou também de perto dois clássicos do futebol mundial. É, um na Espanha e outro aqui no Brasil. Dois confrontos cheios de tradição e história, mas as semelhanças param por aí. Esta semana, rivalidades históricas entraram em campo no Brasil e na Espanha. Eu tive a felicidade de jogar vários, né? Jogando pelo Real contra o Barcelona e hoje pelo Palmeiras jogando contra o São Paulo. Barcelona e Real Madrid, Palmeiras e São Paulo. Dois clássicos separados por mais que um oceano. O Barça-Madrid é histórico, que é um jogo que chama a atenção do mundo inteiro, né? Então assim, por isso ele quer mais do que um jogo, mais do que um clássico só. Além de uma audiência de 400 milhões de espectadores ao redor do planeta, Barcelona, uma das cidades mais visitadas da Europa, recebeu milhares de turistas apenas para o duelo de gigantes. E no Brasil, será que também ouvimos sotaques diferentes no Choque Rei? Hein, Rodrigo Hinkle? No clássico Palmeiras e São Paulo, a gente pode dizer que boa parte da torcida também é formada por turistas. Por exemplo, esse torcedor aqui veio de onde? Fortaleza e Ceará. Nós passamos três horas e meia de viagem até chegar em Guarulhos. Chegamos aqui meio dia e amanhã, cinco horas da manhã, nós estamos voltando. Os cearenses se juntaram a milhares de torcedores que fizeram a festa antes mesmo da bola rolar. Tradicionalmente, desde a época do antigo Parque Antártica, a Rua Turiaçu, que fica bem ao lado da Nova Arena, sempre foi um ponto de concentração da torcida palmeirense em dias de jogos. Em meio à multidão que toma conta da rua, carros circulam onde não há espaço. Vendedores ambulantes, nada de padrão europeu. A violência que assusta o torcedor por aqui, será que também existe aí na Europa, Théo? É, por aqui digamos que o ambiente é bem mais familiar. Clima de guerra só na fantasia do torcedor. Aqui as diferentes cores se misturam, sem maiores problemas. Eu acredito que a falta de respeito no Brasil é muito grande. O que aqui acontece, plano de fim de semana, e ver um jogo de futebol em família. Mas o clima amistoso nem sempre é mantido, quando nos aproximamos dos torcedores mais fanáticos. Nós estamos bem próximos da concentração de uma das torcidas organizadas do Barcelona. Apesar de não ter tido nenhum tipo de problema até aqui, quando nós nos aproximamos demais, algumas pessoas nos disseram que as câmeras não eram bem-vindas. Então, para mostrar para vocês, a gente vai entrar lá, mas com uma câmera pequena. Vamos lá. A organizada mais perigosa do Barcelona, a Boixos Nois, foi banida dos estádios. Mas fora, numa espécie de rua Turiaçu de Barcelona, eles cantam ofensas ao Real Madrid. Provocações, músicas de guerra. Além da intimidação, a desorganização também afasta as famílias dos estádios brasileiros. E se o próprio palmeirense tem receio de ver o Clássico dentro de casa, imagina o rival. No Campeonato Paulista, a torcida visitante tem direito a 10% da carga total de ingressos. Se no Brasil o ingresso já é considerado caro, Barcelona e Real Madrid levam os fanáticos a cometerem loucuras. E a poucas horas da partida bateu o desespero. Encontramos jogado no chão este panfleto, em que alguém garante que pode pagar muito dinheiro por uma entrada. Acontece que assim, em cima da hora, os ingressos para o jogo são vendidos por até 7 mil reais. Os valores astronômicos não se resumem ao preço do ingresso. Somados, os craques do Clássico Espanhol valem mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O futebol europeu está muito acima do futebol brasileiro. Isso é nítido em todos os aspectos. Praticamente na qualidade, taticamente, em tudo, tecnicamente também está melhor. É, ganso, mas tecnicamente o gol mais bonito dos dois clássicos veio daqui. Rogério Sene que o diga, depois do chutaço de Robinho. Com 3 a 0 no placar, os São Paulinos decidiram voltar para casa mais cedo, enquanto 25 mil palmeirenses comemoravam. Nas arquibancadas do Camp Nou não se ouviu o olé, apesar de um público ainda maior do que a média. Um mosaico de 98 mil pessoas, recorde da temporada. Assim como no Brasil, os visitantes também ficaram isolados. E como foi orientado no telão, só saíram do estádio quase uma hora depois da derrota por 2 a 1. Estão saindo escoltados aqui, vocês que estavam na torcida do Real Madrid. Em algum momento você se sentiu amedrontado, está com medo de sair do estádio nesse momento? Jamais, em nenhum momento. Barcelona e Real Madrid. Palmeiras e São Paulo. Rivalidades semelhantes, mas em realidades bem diferentes. Rivalidades semelhantes, mas em realidades bem diferentes.